Inscreva-se! Deixaram a Kali Open, que triste. Beleza, Jam. Isso aí. Um, dois, três! De Kai'Sa, já que meu time tá picando mais AP. Vou ver se eu testo uma runa de Kai'Sa esse jogo. Tô pra testar tem um tempo. Acho que é isso aqui. Mas depende da lane também, que eles picarem bot. Eles estão na Rakan, na Outlook Support. Vou, só que mais tarde. Qualquer coisa. Não, na real você vai querer hambúrguer. Eu não vou querer hambúrguer, porque eu já almocei hambúrguer. Não, eu tô calmo. Que isso, feio? Voltei? Não, eu tô... Eu tô testando essa runa. Tem gente usando ela. Já tava pro lado. Mano, olha a nossa comp. Era impossível a gente perder fight. Mano, olha a nossa comp. Нав 신ho. Uhu. Ela possui muito exp na frente. Ei que você vi em frente mesmo. Eu vou fazer uma camada aqui. No próximo bowl. Qualquer coisa mesmo eu tenho que pegar aqui. Bit�i numa lanسão… Não vou. Muito Fine. Não, não vou. Matar a Rua, com mais noção que muito esporte que isso, rodou bem agora na call, não potenciar não. Jogou muito bem agora o Mata. Não, aí... Eu fiz o contrário, eu pinquei, que burro, velho. A pink era atrás e a normal era ali, buguei. Aí eu não gostei não. Mas também era pra eu ter... Era pra eu ter lutado antes do Kayn me levantar com o W. Mas mesmo assim, eu acho que ia dar merda. Elojei muito cedo. O Cristiano tinha Heal, eu não tinha. Nautilus não tinha Ignite. Ele tinha acabado de ultar, agora ele comprou bem mal. Tô indo na minha call dele pra... Ah... Tipo, eu não queria ir nisso, tá ligado? Mas... Não vou deixar o cara ir solo. Agora eu deveria ter deixado, na verdade. Ela vai ter canivete fechado. Eu não tenho o meu ainda. Tomo, eu estou tomando düşün. Eu vou deixar aqui. Tem... Nãoostante, não Mais não. Na verdade, nemанд。 Tá ligadooon pouco. willed. Eu estou dando nada. Por um momento eu pensei que eu fosse morrer ali, a Evelyn fechou a minha cabeça. O que foi muito bom ali também foi o Mata ter cancelado o RW do Rakan e salvou ele. Eu tava com o dedo no flash, mas eu acho que eu não ia conseguir dar tempo. Quase de guinço. Vai dar merda isso aí, cem por cento. Ou não, na real, a Tristan voltou o bot. Agora eu morro pra Tristan, se ela pôr na minha cabeça. Ela saiu do bot, ela tá subindo, eu tenho que tomar cuidado nessa wave aqui. Tô sem ult, ela tem tudo up, ela foi top. Tá, eu vou levar mid de graça. Fechar minha guinço. Esse jogo aqui eu vou fazer AD mesmo. Já tem um Victor e uma Alessandra no meu time. Muito bom, Antimates, melhorei um pouco jogando de ADC vendo alguns vídeos seus. Valeu Vinicius, obrigado mano. Que bom que todo mundo tá conseguindo melhorar vendo o Mega Gameplay, eu fico feliz. Vai dar ruim. Isso aí vai dar ruim. Ah, que houve fudido. Tipo o kill da Tristana, tá muito forte agora. E é foda jogar de Kais com a Tristana afidada. Eu não poderia ter entrado antes não, eu seria destruído velho. Que merda velho. Que merda que eu não cancelou. Ih, um cheat. Na hora que eu der flash, caralho, eu fui muito explodido velho. 8-3-7 ult da Evelyn, parou um deles. Não consegui usar nada. Ah, é um jogo chato pra jogar de ADC. Evelyn, a Kali. Tava sem ult, cara. A gente não tem muita... Muita threat assim na Tristana, muita threat boa. Meu Deus, ele só tem vez velho. Tava sem Horn. Tava sem. Tava sem. Que linda, lindo Hulk, velho. Que linda, lindo Hulk, velho. Tá dirigindo essa porra, velho. Não quero outro jogo com emoção, não. Pelo amor de Deus. Didi, mata o jogo direitinho. Pra quem não é Mansup. Deu uma trollada na lane, mas no geral ele jogou bem. Por um momento eu fiquei com muito medo desse game. Porque eu tava contra uma Tristana que tava pegando muita kill. Uma Evelyn que me dava IK. Uma Akali e Irelia que dificultam muito a fight pra mim. É, não era um jogo muito fácil. Mas o meu time deu uns engages bons. Startou umas fights boas. E aí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Pra se inscrever aqui. Deixa aquele like no vídeo também. E um comentário legal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.